Ei, se sou jambraba, ultimo rei, já vai por isso, basta encar, espirito samurai Mano, cabudapa de vida, xerif de ilhas, espero de novo a zeração de novo na via Mano, cabudapa de vida, espero de novo a zeração de novo na via Minha objetiva é um abraço, Minha objetiva é um niga e paio a sanhatera Tengi tudo terra terra com bandeira, continuo sendo dinersi de referência E motivo que o princê do exemplo lá, E caso na dinersi de Mali ou Dakar Jamais, jamais, ele é mundial, I am titular, internacional Ultimo rei, bom mistica mistina reina Patriota gigi emi kutamanda Sa sui jambrak, african blak, amika fifi senti ninto pek You can't not stop, I'm a best original black Don't stop, you're on a fuck, niga buka pui para ya staff, 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 staff Ei, 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 mitapensa labu, pamiti kuminiga kilekara Amiga Kris, nindrai, cada maquete tá bem diferente Ei, bisagende referência, negro patriota sempre que na vence Eu vou te falar, não vou pagar nota Nem que o homem vai o homem, mas eu não sou o rap A bodice é o rap, eu vou pinchar a careta Faz nota, eu vou sobar toda Nya vixe, amiga bem ultimo rei Katenin Puer, amiga na rei Talento e motivo, eu cumpri em lider De ajeito de undapa de beleza Nya vixe, nha sucesso, eu não alcanço a cabeça com o stress Nya vixe, desculpa a minha, estratego, tu estumo nudes Esso, sofro budista, que eu incomoda, que eu sou satisha Ei, vida que eu sou satisha, se eu não incomoda, melhor budista Dicha, nem que eu inveja, baixe a pito, nem que eu nervo Caráter fenomenal na capital, e que assuma bom tipo, meu estilo imparcial Internacional, capitão do quadro, você bequilha, nem sabe, vai falar Flock cuci do boba, fal boba, bebou, de carbombo, pulsal Nya objetif, ui, capa a braçadera Nya objetif, ui, ninguém paia l'saneteira Tigitudo, terra terra, cuba neiga Continua, ui, Guinness City referência I motiv, o coup, pincê, dui em pular E ca sona, guiné, mali, tô, dakar Jamais, jamais Guilé, Mundial I am titular Internacional! Eu me pedi, eu me pedi, entrei e tu, É aquele seguinte que a fama onde te ouviram, Eu me ensino em B formado no boy! Eu compro com uma mata, canta, eu te babo seなんだ com tudo, Eu te amo cantar, Eu te amo na chave, Eu te amo pra te pedir, Eu te amo pra te mandar aqui e ir alto, Eu te amo pra mim, Eu te amo pra mim, Eu me pedi pra quem for essa vontade, Eu te amo pra mim, Eu te amo pra mim, Eu me pedi, Eu te amo pra mim Baxa Meredich, Zoso Mafia, Jotader, Belessado Cara Bram Aham, eu vejo o último rei, Baxa de Cabra